Galerinha, tá tendo um sorteio super legal lá no meu Instagram Se você quer passar uma tarde comigo no shopping Nova América pra brincar comigo e se divertir muito É só ir nessa potinha que tá aparecendo aqui do lado pra você conferir todas as regras de sorteio Um beijão! Oi galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui porque eu tenho 60 segundos pra comprar o meu presente de dia das crianças Bom, vocês acham que eu vou conseguir? Eu já gravei esse vídeo e... Bom, eu não consegui comprar Assista aqui nos caras que o vídeo tá super divertido Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais aqui no canal Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá! Galerinha, então vai começar agora o meu 60 segundos E você tem em Duda 100 reais pra achar 100 100 reais, você tem que encontrar presente de 100 reais eu juntar Eu posso dar uma olhada por aqui? Você tem 60 segundos Pode 3 e lá Grande, pode기에 pra pular Tua coisa da pular eu amo Vai, Duda, só tem 20 segundos Olha, tu tem 100 reais Tem que encontrar os presentes e somar 100 reais Isso é 70, hein? 25 segundos Ai, Duda Acabou? Vamos ver o que eu peguei Não, ela tem mais um pouquinho Você tem mais um segundo e meio Você quer trocar alguma coisa? Olha aqui Você viu os preços? Não Então, eu peguei esse pinguim numa fria Então vamos somar aqui Já deu quase 60 segundos Então vamos somar pra ver quanto é que deu Eu peguei esse aqui, esse girubol Girubol e mais legal Vai falando o preço, Duda Que a gente vai somando aqui Eu não sei qual é o preço Galerinha, então eu decidi trocar o mesmo brinquedo Por esse vermelho aqui Ó, a Duda tá trocando só de cor Porque o rosa tava lá no final Na hora da correria ela pegou o verde Então vai ficar com rosa O verde também é muito bonito E agora a gente vai ali na máquina de consulta Consultar todos os preços pra ver Se você somou os 100 reais Pra você poder levar Gente, eu quero muito levar Se passar dos 100 reais ela não leva, né? Não leva Leva nenhum? Não Você leva até onde tiver 100 reais Você tem que tirar E gente, eu saí pegando o brinquedo Né? Não deu tempo de olhar o preço Porque eu tava super desesperada Aqui, mami E aí a gente vai agora passar E se passar o preço Eu vou tirar o que eu não querer tanto Os brinquedos que a Duda pegou Ela só trocou esse aqui de cor Então vamos passar agora o joguinho do pinguim Pra ver o preço Sim, gente, eu quero muito levar Porque agora que eu tava vendo Eu adorei o joguinho do pinguim Parece super divertido, né, pai? Passa aí, pai Vamos ver o preço aqui, mãe 59,99, foi Ai, Duda, você tem, ó 60 reais já, Duda 60 já? Isso Vai a massinha Vai, pai Calma, tô procurando o código de barco 19,99 69,99 70 com 20 80 reais Só 20, Duda Ah, não, 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 não Ai, Duda, falta 20, Duda Dudinha Você já fez 80 reais Faltou o último brinquedo Vamos lá, pai Passa ele aí pra mim, pai Vamos ver 29,99 E agora? Duda, deu 110, passou Você vai ter que tirar um brinquedo Porque você tinha 100 reais pra você comprar E passou Passou quanto? Passou 10 reais Então tá bom Como eu adorei todos esses brinquedos, esses dois aqui Eu vou tirar a massinha Porque a massinha eu posso comprar em outro lugar Sobrou 10 reais Mas aproveitei pra comprar um brinquedinho Pra eu e papai Aprender e brincar muito Porque isso é 10 reais, né? E vai formar seus 100 Sim Então vamos tirar a notinha Pagar pra gente ir pra casa Sim E foi certinho pra eu conseguir o preço de 100 reais E bateu, gente Na certa Agora vamos pegar seu brinquedo Galerinha, então Eu já estou aqui com meus brinquedos São os dois aqui dentro E também o 3 Cup Porque eu paguei acima de 60 reais Então ele saiu por 10 E deu certinho o preço Pra eu conseguir os 100 reais Tchau